O grande desafio hoje da operação CIT da América Latina e Caribe não é só você manter a qualidade, o bom relacionamento com os clientes, você manter uma operação com as melhores práticas que temos na área de tecnologia da informação, mas é lidar especialmente com aqueles fatores que não são fatores previsíveis ou controláveis por você. É o fato de que nós conseguimos prever incidentes relativos à tecnologia, nós trabalhamos com melhores práticas para evitá-los, mas são aquelas ocorrências que são alheias à nossa vontade ou mesmo alheias ao nosso controle, que são, por exemplo, eventos climáticos como furacões, terremotos. É bom lembrar que toda a nossa operação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e nosso time está sempre preparado para esses eventos quando eles ocorrem e nós fazemos o possível para trabalhar com danos mínimos. Então, o mais importante de saber que com isso nós estamos preparados para suportar nossas operações, mesmo quando isso ocorre e nunca deixamos de operar, mesmo nesses casos mais graves que tivemos.